Meu querido Lula, bom dia, quero aqui dar o meu abraço aqui pra você, pra nossa querida Janja, aqui eu e a Rejane aqui, estamos fazendo agora uma intimação, viu? Uma intimação pra você vir, tomar a vacina, tomar a segunda dose e a gente recebê-lo aqui no Delta do Parnaíba, viu? Dessa vez, Delta do Parnaíba, você pode visitar o que você quiser no Piauí, o Piauí é seu, mas de modo especial o Delta do Parnaíba, viu Janja? Um abração Lula. Esperamos vocês, um abraço, fiquem com Deus.